E se precisar, o goleiro pega a bola, é a técnica que eu vou usar. Boli, você é um exímio imitador. Eu já puxou. Ele é um exímio imitador. Eu já me liguei. Você já se ligou? Você imita bem. Não, algumas... Imita bem. É que as pessoas que eu imito estão morrendo, eu já morro. Não, mas tudo bem, mas você imita bem. Imita. Imita bem. Eu ganharia mais se eu imitasse a letra, a assinatura. Ah! Você também acha. Olha, eu já contei isso e vou contar de novo. Eu fiz boas imitações quando era editor-chefe da Folha. Eu acho que seria antiético eu obter informações imitando. Mas como era um regime de exceção, eu me sentia à vontade para fazer o que eu vou contar que eu fazia. Acontecia alguma coisa grave. O regime militar não era monolítico. Era, tinha divisões e tal, e a gente precisava saber o que estava acontecendo. Precisava ter informações por dentro. E às vezes... Devia ser difícil demais, né? Aquilo era impenetrado. É, então. Então, muitas vezes eu telefonei e disse... Ministro querido! Paulo Malu! Como vai, governador? Como vai? Ministro! Olha que maravilhoso! O que está acontecendo? Eu ouvi coisas terríveis. Olha, Paulo, não é que fulano de tal blá 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 blá. É mesmo, Boris. Você imitava o Paulo Maluf... Paulo Maluf. Para conseguir informação. Para conseguir informação. Para conseguir informação quando ele era governador do Estado. E a gente achando que a gente está arrebentando e ele fazia isso. Gênio! Gênio! O divertido é quando ligava o Paulo Maluf e as pessoas pensavam que o senhor o mandava tomar no curto. Esse que era o divertido. Na verdade, você sabe que você tem uma verba especial. Caramba, doutor Paulo. Caralho!